Na manhã do último sábado, dia 12, os colaboradores da Associação de Pais e Amigos Acolhedora, a PAC, acompanharam a palestra sobre autismo em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril. Alex, olha, o maior desafio hoje que nós enfrentamos, como mães atípicas, é a falta de recurso, né? Para que o município possa investir no tratamento das nossas crianças, porque, Alex, o tratamento é de fundamental importância, ele é vida. A criança com autismo, se ela não tiver intervenção no tempo certo, não tiver o diagnóstico precoce, não tiver as terapias, é um tempo perdido que não volta mais atrás. Aquele desenvolvimento daquela criança, ele vai ser prejudicado. Então, hoje, o nosso maior desafio é isso, é conseguir o quê? É que o município tenha recursos para ser aplicados nas políticas públicas, porque sem recurso as políticas públicas não acontecem. Até é um transtorno de desenvolvimento, onde a gente observa um prejuízo na comunicação, então, desde aquele bebê ainda em desenvolvimento muito pequeno, a gente percebe aquele bebê que não sustenta o contato ocular, que tem um atraso na fala, no apontar, no socialização, apresenta, às vezes, alterações sensoriais, como um incômodo com barulho, com algum som específico. São crianças, às vezes, que têm alterações relacionadas à alimentação, são muito seletivos, gostam da mesma textura, ou se incomodam quando mudam o padrão alimentar, quando os pais tentam ofertar um novo alimento. Os objetivos são de combater o preconceito e a discriminação, promover a inclusão e acolhimento, e estimular a busca por diagnóstico e a aceitação do transtorno pelo indivíduo e pelos que com ele convivem. Aqui do meu lado, a presidente da APAC, Adriana Ramos. Presidente, qual a importância de uma palestra como essa para a sociedade, para as famílias, das pessoas, dessas crianças, que precisam de um acolhimento maior? Este é um momento importante para nós, enquanto, não somente entidade organizada, mas enquanto sociedade civil, porque hoje aqui no nosso município nós temos a Comissão de Direito da Pessoa Autista da OAB Maranhão, onde a gente está trazendo, principalmente, conhecimento, informação sobre a pessoa com transtorno do espectro autista, e onde o nosso objetivo principal é conscientizar a população do seu direito de cidadã, do seu direito de buscar pela efetividade das garantias de direito. E o nosso objetivo, primeiro, é que o município esteja engajado juntamente conosco nessa causa, nessa luta pela inclusão, por mais profissionais. O autismo é descrito como o transtorno do neurodesenvolvimento que faz com que a pessoa sinta e vivencie o mundo de uma forma diferente e única. O evento foi realizado no auditório do Centro Administrativo e contou com a presença do prefeito Clemilton Barros. Olha, esse encontro é um dos mais importantes que eu tenho participado nos últimos tempos, sobretudo voltado para o atendimento a essas crianças com orientações importantes. Nós temos uma equipe de profissionais que tem atendido essa demanda, no entanto, não tem sido suficiente. E aqui nessa presença nós tivemos alternativas, sugestões dos nossos palestrantes que vão nos ajudar a aumentar essa oferta de profissionais para que essas crianças possam ser atendidas. E o município está em ter exposição para contribuir, para apoiar, sobretudo reunindo com a associação que representa os pais, para que a gente encontre e junta alternativas e assim garanta o dia dessas crianças. Vale destacar que o dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2007. E tem o objetivo de levar informações à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. E o que a gente tem falado muito, enquanto movimento, enquanto ativismo, é que as pessoas moram nos municípios. Então, é essencial que o poder público levante com a gente essa bandeira. Perceba que os autistas estão aqui porque eles estão em todos os lugares e eles precisam entrar nesse orçamento. Eles precisam fazer parte das políticas públicas no município. As mães, quando não encontram suporte no seu município, elas viajam até cidades mais distantes. E aí essas crianças vão desregular, elas vão entrar em crise. Então, é essencial que elas tenham todo o suporte aqui no município, assim como o suporte também e direito a uma educação de fato inclusiva. Não somente colocar a criança numa sala de aula, mas dar a ela todo o suporte que ela precisa como acompanhante na sala regular, ter direito ao professor de AER, no contraturno e tudo que ela vai precisar para ela crescer como um cidadão digno como o outro qualquer, porque ela tem direito. Doutora, o que você vai falar, sim, não somente acerca da importância dessa palestra, mas também desses direitos que a pessoa com TEA, ela tem? O trabalho da comissão é publicizar todos os direitos que as pessoas autistas e os seus familiares têm. O nosso objetivo é fazer com que a sociedade compreenda que esses direitos já existem, que já existe uma legislação há mais de dez anos, como a Lei Berenice Piana, e que as pessoas possam vivenciar esse direito. Quais direitos? Vamos dar um exemplo. O direito à criança estar dentro da sala de aula e que se ela precisar, através de um laudo, para um médico psiquiatra dizendo que ela tem direito de um acompanhante especializado, ela vai ter esse direito. Não são todas as crianças autistas, mas algumas precisam desse suporte, dessa ajuda. E aí, se o médico der esse encaminhamento através do laudo, eles têm direito de exercer. Aí entra uma pessoa na sala para acompanhar essas crianças. Outra legislação para as pessoas de baixa renda é o benefício de prestação continuada. O que é o benefício de prestação continuada? Ela está prevista na Lei Orgânica da Assistência Social. Para as pessoas de baixa renda que recebem na casa, pessoas com menos de um quarto do salário mínimo, hoje, R$ 353,00 por pessoa, eles têm direito a receber um salário mínimo. Não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. Ele não tem décimo terceiros e ele não deixa como a pensão por morte para terceiros. Ele é para o deficiente ou para o autista.